Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar, conseguir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio em outro país, por exemplo aqui no Chile, transferir sua residência fiscal para outro país, investir em outro país, abertura de empresas em outro país, abertura de contas bancárias em outro país e por aí vai. E hoje é um vídeo muito especial para mim e para vocês também que acompanham o nosso canal, porque eu estou aqui com José Antônio Kast, que é o fundador do Partido Republicano do Chile e ficou em segundo lugar nas últimas eleições e, na minha opinião, tenho quase certeza que nessas próximas eleições, em novembro de 2025, será o vencedor, porque eu acredito que o Chile é um país conservador e eu realmente acredito que a gente aqui vai dar a volta por cima e será realmente um país conservador novamente, que trará muitos brasileiros que gostariam de morar aqui e que eu sei que não aguentam mais o Brasil do jeito que está. Então, eu gostaria de agradecer, vou tentar falar espanhol aqui, tá? Que o meu espanhol é muito ruim, mas eu gostaria de fazer essa entrevista com o José Antônio Kast em espanhol, a respeito aqui com os chilenos. Então, muitas graças a José Antônio Kast por participar deste vídeo para o nosso canal de YouTube e estou honrado de toda a participação. Muito obrigada a vocês por dar-se o tempo de estar em Chile, de interessar-se por o desenvolvimento do nosso país e por gerar vínculos e lazos entre Brasil e Chile que sempre foram bons, mas queremos que sejam ainda melhores. Chile é um grande destino para que os brasileiros venham a Chile. Brasil é um destino muito apreciado por os chilenos, mas também precisamos de muito mais intercâmbio comercial, cultural, para poder potenciar nossas nacionais no contexto internacional. Sim, depois de Brasil, é o país que eu mais gosto, Estados Unidos também, mas esses três países para mim são os mais importantes para minha vida. É a sexta vez que estou aqui em Chile, porque eu tenho um vínculo especial com Chile, com a família Elias Figueroa, Elias Figueroa também. Don Elias Figueroa. Don Elias Figueroa, tem que dizer isso. Eu vou fazer algumas perguntas que eu escrevi aqui. Eu tenho que ler algumas perguntas, mas elas são muito importantes para que os brasileiros conheçam mais sobre o futuro de Chile. Então, a primeira pergunta, eu gostaria que nós falamos sobre que o Chile sempre foi um exemplo do desenvolvimento da América Latina, em minha opinião, o melhor país da América Latina, o mais desenvolvido. E a economia sempre foi bem, a segurança sempre foi bem, mas nos últimos anos tem mudado muito. Então, eu gostaria de saber a tua opinião, o que aconteceu nesses últimos anos? Foi a esquerda, o que aconteceu? Bom, Chile, em seus inícios, era, talvez, a nación mais pobre de Sudamérica, e, graças a boas políticas econômicas, a austeridade fiscal, um Estado mais pequeno, um Estado que pôs reglas claras, uma Constituição que deu certeza jurídica, permitiu um desenvolvimento que alguns chamaram o milagro chileno. Ese milagro chileno se mantuvo com força nos primeiros governos que vinieron depois do governo militar, os governos de Elwin, governos de Frey, governos de Lago, incluso parte do primeiro governo de Michel Bachelet havia um desenvolvimento econômico importante. Depois veio o governo de Céatean Piñera, que mantuvo isso, mas já a partir do segundo governo de Michel Bachelet, as coisas começaram a mudar, porque se instalou em Chile a esquerda mais radical em governo, e começaram a fazer reformas tributárias, alzas de imposto importantes, reformas laborais, reformas no sistema educacional e reformas no políticas públicas que incentivaban a inversão privada. A ideologia de esquerda se apodera do Estado e tudo começa a retroceder. Por tanto, o quebra que se produce no desenvolvimento econômico de Chile tem seu inicio mais marcado no segundo governo de Michel Bachelet, posterior ao governo de Céatean Piñera. Um alza de imposto absolutamente desmedida, uma reforma educacional que termina com a qualidade da enseñanza que havíamos logrado, reformas laborais não bem pensadas, sempre com o slogan de a luta de clases. E isso foi atrativo para a cidadania em algum momento, que creram em esta ilusão, em este sonho de que todos vamos ser iguales quando todos somos essencialmente pessoas distintas. E o que precisamos é segurança, política forte em contra do crime, certeza jurídica para invertir e um estado pequeno. E aí começa o governo de Céatean Piñera, sem ter maioria parlamentaria, o que faz que muitas das iniciativas que ele quer plantear não se aprobam. E, posteriormente, a isso vem uma caída na adesão ao presidente Piñera por distintos temas, temas económicos, temas valoricos, temas tributários. em distintas áreas, as pessoas foram perdendo a confiança a este governo e isso foi muito bem aprovechado por a esquerda, que, em um momento de debilidade política do governo, se produz um alza nos passagens da locomoção quelectiva e se produz uma espécie de revolução orquestada e dirigida por a esquerda mais radical, que não supo ser enfrentada por o presidente Piñera, e isso produz já uma caída total da economia e da certeza jurídica e da seguridade em Chile. E, hoje em dia, estamos em essa situação complexa, com um governo que foi mais radical ainda que o segundo governo de Michel Bachelet, que encabeça Gabriel Boric, que, quando chega a governar, dizia que ia cortar as relações internacionais com os tratados de livre comercio, depois não o pude fazer, que ia aumentar ainda mais a taxa de imposto, que ia acabar com o sistema previsional e que ia modificar o sistema de saúde. Todos esses planteamentos radicales que ele fez no tempo não pude fazer porque, desde o nosso sector logramos no parlamento um empate no Senado e isso detuvo esta vorágine de reforma total de um sistema exitoso, mas fez que Chile se estancar. Chile hoje tem um crescimento muito baixo, uma deuda pública muito alta, um Estado que não deixa de crescer, uma situação de inversão para o mundo privado impossível, para sacar um permissão e poder iniciar uma faena minera, uma faena pesquera, uma faena de energia, podem passar 8, 10, 12 anos. para o que a situação de Chile hoje é muito deteriorada, está muito deteriorada, está muito mal, e o esforço que estamos fazendo desde a oposição ao atual governo, é poder gerar um mudança este ano nas eleições regionales e comunais, e o próximo ano nas eleições parlamentárias e presidencial, e acho que temos boas oportunidades de ter um éxito eleitoral no próximo ano nas eleições parlamentárias e presidencial. Sim, perfectamente. Eu penso que as pessoas que gostam de trabalhar, brasileiros, chilenos, argentinos, não gostam de um Estado grande, não gostam de pagar muitos impostos, gostam mais de ideias liberais, e me gostaria de saber o que tu pensas sobre as ideias liberais de Javier Millet, por exemplo. Para nós foi uma boa notícia, o triunfo de Javier Millet na Argentina. Argentina é um socio comercial importante para Chile, temos miles de quilômetros de frontera, por tanto, se a Argentina le vai bem, a Chile le vai bem. Se a Argentina não vai bem, a Chile não necessariamente vai ir mal, mas não vai tão bem como poderia. A Argentina é uma potência econômica dormida ou destruída por a corrupção. Javier Millet devolve a esperança aos argentinos de volver a ponerlo no contexto internacional como uma potência em produção agrícola, em turismo, em mineria, em diferentes áreas da economia. têm um desafio enorme, mas creemos que está dando os passos corretos. Em primeiro lugar, dizer a verdade, que em política muitas vezes não se faz. Os dirigentes políticos, os líderes políticos muitas vezes não se atrevem a dar uma mala notícia à a cidadania. Mas se a cidadania não está informada, não tem como saber se é viável uma política pública ou não. Javier Millet tinha essa virtude e partiu señalando que não havia recursos, não há plata e que isso implicava que os que estavam no público tinham que trabalhar, tinham que ser presentes, que se ia acabar, se ia enfrentar a corrupção. É difícil que se acabe, mas se ia enfrentar a corrupção. E isso faz que os argentinos volvam a creer que a política pode ser um factor de desenvolvimento e não somente um factor generador de pobreza. Por tanto, foi uma boa notícia. Esperamos que a Javier Millet ele vai muito bem. Até agora a cidadania o respalda com força, apesar de que tenha que tomar medidas drásticas para encauzar a economia. E se, como digo, a Argentina ele vai bem, os puertos chilenos vão ter mais que exportar. O turismo chileno se vai ter favorecido porque todo o que se genere de riqueza na Argentina de alguma maneira nos vai chegar a Chile. É o mesmo que ocorre com o Brasil. Se a Brasil ele vai bem, nós temos muitos turistas brasileiros e isso nos faz muito bem. Se a Brasil ele vai bem, há muitos transportistas que traem a carga de Brasil para que saia dos puertos chilenos até a Asia. Bom, esperamos que ele vai bem e que se reviertan os malos governos que teve a Argentina por tanto tempo. Sim, o problema da corrupção na Argentina também está sendo combatido por milhares, mas eu sei que tem um problema da corrupção aqui também no governo Boric. O que tu pensa sobre isso? Sim, Chile lamentablemente entrou na senda da corrupção pública isso não tem color político. A corrupção afeta tanto a esquerda como a direita. O problema é quando se alimenta a cidadania e o que fez o presidente Gabriel Boric enquanto estava na campaña foi engajar a cidadania. Derechamente mentir. E disse se eu salgo eleito se acaba o amiguismo. Em Chile decimos o pituto. Como tu eres amigo meu eu te vou dar trabalho. Aunque não o necessite esse trabalho eu te vou manter. Dijo vamos a ter um estado mais eficientes para solucionar os problemas. E nada disso se realizou. Menos mal não pudo fazer reforma tributária nem reforma de pensiones porque com isso sim chile estaria estaria em um nível muito mais baixo ainda e isso pode frenar por apoio popular do sector da direita e porque o parlamento não tem a maioria suficiente do este governo tem problemas de corrupção evidentes de aprovechamento político de pessoas de confiança do presidente que han utilizado mecanismos de fundações de corporações para roubarle dinheiro ao Estado e não roubarle a as pessoas com mais recursos mas necessitadas porque de aí han sacado os recursos de temas de vivienda de temas de educación se viu empanada a gestão do presidente Boric por corrupção de pessoas muito cercanas a ele e isso a ciudadania o ve e hoje dia ele 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 quitando apoio ao presidente que saiu com 55% de votos mas dos meses marcaba 65% hoje dia está alrededor de los 30% que é o núcleo mais duro da esquerda e como ia baixando na adesão Boric começa a falar à esquerda e de novo a generar debate público luta de classe porque ele está falando à esquerda ele não está falando a chile a todos e aqui não se pode ter dois tornos de eleição tem que ter um cambio de governo tem tem que tem uma outra pessoa é fundamental nós hoje dia falamos de que estamos na conta regresiva e que é a única conta que nos interessa quantos dias quedan de este mal gobierno para que chile vuelva a recuperar la potência económica para que vuelva a recuperar la calidad de la educación el servicio que se le presta el tema de la educación para que se controle el ingreso de migrantes irregulares Chile tiene hoy día la tasa de inmigración o la tasa de población inmigrante más alta de cualquier país sudamericano estamos llegando al 12% de la población migrante no hay ninguna economía no hay ningún sistema de políticas públicas que pueda anticiparse a una migración tan grande como esa en temas de salud de educación de vivienda de seguridad legalizado e legalizado es legal e irregular pero el ingreso irregular de extranjeros a Chile es muy alto sobre todo de Venezuela porque huyen de una dictadura pero también llegan los malos elementos los delincuentes de Colombia de Haití y bueno hemos tenido permanente siempre toda la historia hemos tenido migración fluida con Perú y con Bolivia porque somos países fronterizos pero claramente el tema de la migración irregular se ha convertido en un problema gravísimo para la economía y para la seguridad de la nación claro es mejor traer migrantes calificados nosotros siempre hemos sido de puertas abiertas con los migrantes más que calificados lo primero que nos interesa es saber quién es porque hoy día llegan indocumentados por lo tanto no sabemos si esa persona viene con una actitud positiva de trabajar o viene a delinquir la primera medida más que la calificación que es importante es la identidad no sabemos quiénes están entrando y el gobierno no hace nada por enfrentar esa situación hoy día es posible cerrar las fronteras y vemos ejemplos como el de Hungría que nos tocó conocer a un grupo de personas del Partido Republicano donde se cerraron las fronteras a la inmigración irregular si tú quieres venir a estudiar si quieres venir a trabajar a invertir de turista ni un problema pero muéstranos quién eres y dinos dónde vas a estar y cuáles son tus ingresos para sobrevivir probas de renta hoy día la informalidad en Chile está alcanzando cifras nunca antes vistas claro y eso destruye los países Brasil tiene un problema de informalidad muy alto y eso significa que las personas trabajan el extranjero trabaja reenvía dinero a su país de origen vive en Chile pero no aporta a la seguridad social es decir previsión para la vejez salud no paga los impuestos por lo que está haciendo y todo eso es carga para el estado porque tú tienes que prestarle el servicio educacional el servicio de seguridad si se queda en Chile la previsión pero él no haber hecho ningún aporte al tema futuro de desarrollo del país esa carga social económica es muy alta para una nación como Chile y tú tienes algún proyecto para atraer residentes inmigrantes para ellos ser residentes calificados inversionistas y esa política siempre ha estado en Chile Chile tiene una política de puertas abiertas para que las personas vengan a trabajar personas con calificación vengan a trabajar hay un tema de migración por trabajos temporales pero que no está regularizado eso tienes que enfrentarlo tienes que regularizarlo hay personas que vienen de Perú y Bolivia a trabajar a Chile por 1 2 3 4 meses y se vuelven a sus naciones pero no está bien regulado necesitamos mejorar nuestra ley de migración y establecer límite claro para que la persona que quiere entrar sin documentación no lo pueda hacer claro claro es un tema en mi canal de YouTube las leyes migratorias para residentes fiscal y no fiscal y en Chile si tú empiezas como residente fiscal tú tienes que pagar impuestos mundiales de toda renta mundial si tú eres un residente fiscal chileno pero si tú empiezas tú tienes tres años con un tax holiday para pagar solamente la renta en Chile y yo pienso que yo no sé tu opinión si podría tener un tiempo mayor para las personas para esas personas venir para Chile y empezar con empresas traer empregos y tener un tax holiday mayor ¿qué tú piensas de eso? Bueno Chile tuvo normas muy claras pro inversión extranjera durante muchos años y algunas de las reformas que se iniciaron en los gobiernos de Michel Bachelet y terminaron con ese tipo de certeza jurídica para inversiones de mediano y largo plazo las inversiones mineras las inversiones en energía renovable son todas inversiones de mediano y largo plazo que requieren un beneficio fiscal mayor para que el inversionista quiera venir a Chile nosotros tenemos que ponernos a nivel de otras naciones desarrolladas y darle las facilidades a los inversionistas para que traigan sus recursos y capitales a Chile cosa que hoy día no se hace hoy día no solamente en temas de impuestos sino que en temas de desarrollo de proyectos productivos es muy difícil que alguien quiera invertir en Chile si tú te demoras 10 años en aprobar los permisos medioambientales para algo que es habitual en todos los países del mundo nadie va a venir hay capitales chilenos que se están yendo de Chile porque las facilidades que le dan para invertir en países como Brasil Uruguay Paraguay son muy convenientes y los invitan a venir a invertir el gobierno chileno no hace ningún esfuerzo por invitar a inversionistas extranjeros a venir por el contrario se quiso modificar la constitución luego de una cuasi revolución donde se acababa la certeza jurídica de la propiedad privada todo en contra de lo que hacen los países que están creciendo en su capacidad económica por lo tanto nosotros queremos generar mecanismos para poder atraer inversión extranjera a Chile inversión productiva y en eso estamos trabajando hoy día estamos elaborando un plan de gobierno para quien sea presidente de nuestro sector que se pueda ejecutar y se pueda sacar adelante en un parlamento que esperamos también sea mayoritariamente de derecha y cuál es el plan principal de la reforma tributaria nosotros lo que hemos señalado es que el exceso la carga tributaria excesiva impide el desarrollo de los países y hemos visto ejemplos como Irlanda donde disminuyen los impuestos y aumenta la producción y mejora la economía y todos los países más desarrollados vienen de vuelta decimos en Chile de lo que son los impuestos excesivos nosotros tenemos que buscar cómo bajar la tasa impositiva pero a la par de ir mejorando la prestación de servicios del Estado tan fuerte como la carga impositiva es la permisiología la falta de seguridad que son impuestos encubiertos si yo tengo que gastar o invertir en Chile en resguardar mi propiedad donde tengo mi empresa eso es algo que antes en Chile daba el Estado la seguridad pública dependía de la fuerza policial hoy día la fuerza policial ya no tiene la misma efectividad que tenía antes por lo tanto tú tienes que invertir en seguridad privada y ese es un impuesto encubierto la permisología si tú te demoras 10 años en sacar adelante un proyecto bueno ese es un impuesto también por lo tanto en paralelo de la política tributaria que si nosotros aspiramos a poder razonablemente ir disminuyendo la carga tributaria tiene que ir aparejado de una mejora en la prestación de servicios del Estado al inversionista tanto nacional como extranjero perfectamente e tu estuve en El Salvador así es si y como fue que piensa la política de seguridad pública bueno cada país tiene su propia realidad Salvador tenía un tema en seguridad que pocos países han llegado a vivir el grado de inseguridad el número de asesinatos el nivel de violencia de las pandillas que parecía no tener solución y en seis años de gobierno de Bukele esto se enfrenta y en gran medida se soluciona eso con un buen equipo de gobierno un muy buen ministro de seguridad y justicia un buen director de las policías un buen fiscal un equipo que incluye también la formación el director de la formación policial un equipo muy afietado que enfrenta a las pandillas y disminuye la tasa de inseguridad prácticamente a cero hoy día podemos decir que el salvador debe ser el país más seguro de toda américa latina las tasas de homicidio han bajado exponencialmente ellos tenían índices de 17 por cada 100.000 en temas de asesinato nosotros hoy día estamos en 7 y hoy día están en 2 bajando por lo tanto son políticas públicas que hay que ver y eso es lo que nosotros hicimos fuimos a El Salvador pudimos tener entrevistas con el ministro de defensa con el ministro de seguridad justicia conocimos el sistema carcelario nos explicaron cómo habían modificado el sistema procesal penal las leyes penales y es algo que nosotros tenemos que en alguna medida implementar en Chile sin ir más lejos la ministra de interior de Argentina acaba de estar en El Salvador y firmó un convenio con el ministro de seguridad y justicia para poder llevar a la práctica en Argentina algunas políticas públicas desarrolladas en El Salvador así como Chile ayudó a la formación de las fuerzas policiales y militares de El Salvador porque el ministro de defensa se educó en su formación militar en la escuela naval de Chile y varios altos rangos de las fuerzas armadas como de policías también pasaron por las escuelas matrices chilenas hoy día nosotros tenemos que aprender de ellos por lo tanto esperamos en un futuro próximo poder generar mejores relaciones en temas de políticas públicas de seguridad y políticas carcelarias que ellos han desarrollado muy bien para poder traer esa alguna parte de ello porque uno no puede traerlo todo pero una parte poder aplicarlo en Chile perfectamente yo no quiero tomar mucho su tiempo tú eres una persona muy ocupada se dice aquí si ocupada perfectamente muchas gracias por la entrevista en mi canal si yo soy un chileno tú tienes mi voto muchas gracias espero también que Brasil recupere la energía la fuerza porque como digo si a nuestros vecinos en Sudamérica les va bien a Chile les va bien así que muchas gracias muchas gracias así fue entonces nuestra entrevista con José Antonio Cast muchas gracias por ustedes terem assistido si quieren saber más sobre Chile vengan a más vídeos en nuestro canal vamos aquí más unos 10 días y ustedes van conocer mucho más sobre Chile muchas gracias a todos un abrazo y hasta más chau 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 chau